Sobre alguns aspectos formais presentes na pintura da paróquia Santa Cruz e Santa Margarida. Temos aqui uma igreja com uma dimensão bem expressiva, uma estrutura metálica, como podemos perceber. Tínhamos uma parede, portanto, bastante grande, sem nenhum elemento. Com isso, o que caberia? Caberia ter um ponto de centralidade, já que na arte sacra, tudo converge a um centro. E diante da fé, da realidade da fé, o centro é Jesus Cristo. Portanto, nada mais conveniente e nada mais consistente do que temos no centro a figura de Jesus Cristo. E diante da pesquisa e de toda a busca que a igreja tem feito às suas origens, a arte paleocristã e a arte bizantina estão em sintonia com esta busca das origens, com esta busca histórica também, mas que procura também as raízes da teologia. As raízes também presentes na filosofia patrística. Portanto, a imagem do Cristo como pantocrato, senhor do universo que deriva do grego, é justificável diante destes estudos. Ao mesmo tempo, os elementos dos tetramorfos, o que seriam os elementos dos tetramorfos? São símbolos que fazem alusão aos próprios evangelistas. São Mateus o anjo, São João a águia, o leão São Marcos e o boi a São Lucas. Estas referências estão presentes no livro de Ezequiel e também no livro do Apocalipse. Apocalipse, ao mesmo tempo, a figura do círculo é altamente significativa, pois o círculo nos remonta à ideia de centro, de unidade, de aliança. Portanto, no momento em que Cristo mesmo está inserido no círculo, ele está inserido na sua centralidade. E esta centralidade converge com a própria fé. Outros elementos muito significativos, a presença da palavra nas mãos do Cristo, o livro. Desde a época judaica, o livro possui uma grande relevância. O livro faz parte íntima da religião judaica. E os cristãos herdaram isso, já que existe a nova aliança, em que Cristo renova todas as coisas. Portanto, nada mais justo que Cristo ter a palavra em suas mãos. E com a outra mão, abençoa. O gesto do abençoar é significativo, pois Jesus abençoa por ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, já que estamos diante de uma realidade da fé trinitária. Ao mesmo tempo, a mão ao alto nos revela ao Pai. Cristo é a imagem verdadeira do Pai. É aquele que nos aponta ao Pai. As cores. As cores, em torno do amarelado, são parte da tradição iconográfica, isto é, do ícone. Também deriva do grego, eikon, imagem. Portanto, o tom amarelo nos recorda a luz. A luz do mistério que ilumina todas as coisas. Foi, diante da luz, ocre, foi realizado um degradê, de modo que todas as cores convergem a uma unidade cromática. Com isso, toda a pintura conforma uma unidade estilística, uma unidade de cores, de modo que a visão se encontra em repouso, não em atrito com outras cores. As cores mais diferenciadas estão no próprio Cristo, e em pequenos detalhes, como nas asas dos evangelistas. Abaixo, marcando também um movimento horizontal, os cordeiros realizam este movimento. O rio brota do trono, portanto, ele brota de uma verticalidade, e isto, depois, se movimenta numa horizontalidade, de modo que os cordeiros caminham rumo a este centro. Portanto, temos a aliança de um movimento horizontal para um movimento vertical de formas, o que conforma, portanto, uma dinâmica, onde, diante do horizonte terrestre, nos encontramos com a dimensão celeste, com a dimensão do alto, no caso, representada pelo próprio Cristo. Com isso, nós temos um pouco mais de elementos para compreendermos melhor a questão estética presente na pintura. Agradeço a atenção de vocês todos. Muito obrigado e até logo. Obrigado. 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 Obrigado.